Olá, Hypers! Tudo bem com vocês? Hype Gang da área. E no vídeo de hoje, estamos aqui em ponta. Eu vou gravar um projeto insano pra vocês de um Polo GTS. Mano, é o Polo Biscay. É o nome do azul. Ai, que esse nome é gostoso de ouvir. Você gostou, né? Polo Biscay, famoso demais na internet. Antes de conhecer meu brother, eu já flagravo o carro. E mano, o bagulho não é só estético. Esse bicho aqui engana. Ele fala que o projeto dele é estético. Mas mano, é stage 3 o carro. É misto. Eu acabei de dar um acelero com o up. O bagulho é monstro. Inscreva aí. Tem vídeo todo dia. Deixa o like pra nós. Siga também o Polo Biscay. Eu vou deixar o Insta dele na descrição. Não tem canal no YouTube. É só Insta, né mano? É só Insta mesmo. E é nóis. Chega aí. Vem aqui com o seu quibe recheado pra nós trocarmos uma ideia. Mano, ele é que ano? Ele é 2021. Ah, é bem novo mesmo. Os GTS saiu desde quando, será? 2021. 2020. A ideia é 2020, 2020. Saiu sem o... Cheguei. Vou mostrando. O retrovisor rebatível e com som bits. Aí o meu já veio sem o som bits e com o retrovisor rebatível. Pessoal, vamos começar diferente. A gente geralmente mostra o carro por fora e tal. Já vamos mostrar por dentro do carro pra vocês terem uma ideia. Isso aqui, André, é tudo dele? É. Nossa. Esse é tudo original. Nossa, cara. Isso aqui é original do carro? A única coisa que eu mudei foi, coloquei a fita de LED. Fiquei à noite. É um tapa na cara, né? E o painel dele também mudei no Mercedes. Mas o clúster é o mesmo? Clúster. Sim, mano, é praticamente a mesma coisa. Só mudou. Ficou azul, tá ligado? Ah, e o 320 também, né? Ah, sim. Aumentou também, né? Caralho, velho. Ficou massa. Esse aqui ficou igual se fosse do GTG ali? Mano, esse aí é o do... Acho que é da Tiguan, mano, se eu não me engano. Ah, da Tiguan mesmo. Eu acho que é. E o volantão é tudo original do carro? Sim, mano. Eu tinha colocado aquela capinha, só que não gostei muito do bordado. Mas é bonito esse volante. A não ser que se você fizer mesmo o trabalho em Alcântara. Sim. Toma, assim. Eu tenho um projetinho aí pra colocar um volantinho mais pra frente. Mas deixa assim por enquanto. Da hora. Mano, esse aqui é o... Ele é quantas marchas? Seis? Câmbio de seis marchas. Que câmbio que usa, mano, esses polos GT? Você sabe? Mano. Não é DSG, né? Não. É tipo Tronic? Não também. Mano, eu não sei, mano, falar, velho, qual câmbio que é, mano. Ah, e quem souber já fala aí, pessoal. Mas o carro, mano, é muito da hora. O banco dele é bem concha. Já é original do carro. Bem concha, assim mesmo. Olha o tanto que sai a zabona lateral. Da hora, escrito GTS. Couro no meio. Mano, da hora, hein? Puta que pariu. Que projeto insano. Ah, ele é escurão, original assim também. Ele é. Nossa. Tutinho, mano. Ó, o carro é perfeito. Nossa, pedaleira. Mano do céu. O bancão traseiro. O carro é insano. E por fora, ele é mais lindo que por dentro. Primeiro começando com a cor, né, velho? Essa cor aí, tipo... Você já queria ou você achou que... Mano, azul, né, mano? Eu gosto de azul. Mano, é o Vitor lançou. Tio Polo GT1. Peraí. Então, vamos. Tá tendo uma coxinha pra ser do tiozinho lá. Ó, cuidado aí. Ô, André, mas ele é um azul-azul diferenciado também, né, mano? Não é, mano. Ele saiu exclusivo pro GTS, pro Polo GTS. Essa cor, o azul-esquente. Ah, por isso que é Polo. Agora, esse ano, lançaram o Nivus com a cor do Polo, tá ligado? E entendeu. Olha. Rodinho OZ? É OZ mesmo, Rodo. Não, mano. OZ aqui em Corão, tio. C é Carmo. Tá, mas é bonito. Ah, a J da Carmo é massa mesmo, hein? Modelo Milano. 500, na área de 18. Tá lá oito. Aí eu coloquei o... Só o embleminha. Tá louco, pico. Mas tá 15 pau na roda. 215, 40. No área de 18, tá usando o que de pneu? É doido. Tá sem, viado? 15, comprar pneu? Não. Remote? Peguei. Você pegou da rua? Caramba. Ô, Gil. Ô, Gil. Ô, J do Vale. Ele não gosta de pneu, né? Não. Tá sem o menino. Tô mesmo já, velho. Você é louco, velho. Ó o Black Piano. Esse aqui já veio? Coloquei. Mas já tá só pelo... Mas é envelope, né? Não, é... É tipo um... É tipo um... Película. É. Entendeu. Um rocinho duro. Retrovisor. Rebatimento, igual ele falou. A roda desse bicho, velho. Do lado o carro tá dessa cor. Do outro é outra. Você sabe por que que tá assim? Hã? Eu estourei essas duas. Pegando um buraco. Aí eu comprei de um cara. Polo Bolt. Guri. Comprei de um cara, porque essa roda não fabrica mais. Tá ligado? Aí eu coloquei pra andar com o carro. Depois eu vou pintar de novo. Mas eu não sei que cor agora. Mas foi engraçado assim. Não, ficou massa, mano. Eu gostei. Tipo assim. Aqui tem um carro. Lá do outro lado tem outro. É. Olha só, pessoal. Prata de um lado. Do outro lado. Bronze. Bronze? Mano, é tipo um dourado, mano. Douradão, né? Uhum. Da hora. Retrovisor preto com azul. Olha como que combina. Problema da GTS. Esse carro faltou só um teto, né? Faltou, mano. Se saísse... Mas tem gente que não gosta também, né? Ah, quem que não gosta, mano? Tem que dar um capa na hora. É. Cara, olha o tanto que esse carro é animal. Mano do céu. Os faróis dele são todos originais. Você só fez a... Você só fez o trabalho no meio do vermelho ali, né? Não. Ou ele vem assim... Caralho. O GTS mesmo? Nossa. Agora esse aqui você colocou, né? Não. Puta, velho. O carro veio todo... Mano, esse carro já vem todo... Diferente mesmo o GTS, hein? Sim, mano. Abre lá o cofre dele pro pessoal ver. 1.500 de roda. Aí, acha aí. Olha o cabitivo. Mano, olha o calor. Dá pra ver. Firm bem. Bobina original. Bobina original. Bobina original. Olha o que ele fez. Esse aqui você que fez, mano? Não. É dele mesmo? Sim. Mano, mas não era mais fácil abrir aqui e fazer uma... Por que você fala? Não, porque se... É, porque ó, se fosse abertão aqui e vindo pra frente, ele ia colher direto já pro filtro. Do que passar por aqui também, dá pra melhorar, né? Original, né? É original. É que veio assim, né, mano? Eu não mexi. Não, é isso que eu tô falando. Você gosta também... O seu lance é mais estético também. Você não fica também na loucura pra andar mais. Mas você consegue entender o ar entrando aqui e que ele entrando e percorrendo. E mesmo assim o carro é brabo. Isso aqui, mano, esse mangotezão aqui da Ford. Como que é o nome? Ford. É um vetezinho, só que é da o... Espirro. Mano, a pressurização do carro. Ela esquenta também, mas é melhor do que inox. Imagina o inox. É. Esquentado e esquenta, né? Você é louco. Top, hein, mano? Esses carros aqui, o EA211. Mano, perguntou de motor pra mim, meu amigo. Você não tá falando com o cara. Ô, Gil. Esses Polo aí é a211, né? Não sei. É o mesmo do Up, né? É o mesmo motor do Up do Jetta 1.4, do Golf 1.4, não é? É a211, deve ser, né? Ele é a211, assim. É, né? É o mesmo do Up. É o mesmo motor da Audi 1.4. É, ele é o mesmo motor da Audi 1.4. É massa, hein? Mano, olha o escape do carro. Tá ligado, tá? Tá. Pô, fala aqui da Susco aqui agora, pessoal. Fala da suspensão, pessoal aí. Mano. O que você tem? Porque eu não sei nada de suspensão desse trem de... Suspensão é a Airton... Ela tem sensorzinho, mano. De posição. É de 12 milímetros. Aqui, ó. Você mexe no celular? No celular e no controle. Peraí que eu vou fazer um story disso, véi. Aqui, por exemplo, quer ver, ó. Posição 3. Essa aqui é a minha de rodagem na cidade. Isso aqui dá pra rodar só que tem que tomar cuidado, porque senão pega ali. E aqui é do zero. Nossa. Agora engoliu, hein? Top, mano. E fica baixa, hein? Caralho. Aí você usa essa aqui só encostadão. Qual que é que roda, mano? Mais baixa que pode rodar. Ah, mano, eu não rodo muito, né, mano? Muito, muito baixo. Porque eu tenho medo, tá ligado? Mas, tipo... Assim já dá pra rodar, já, ó. Mas qual que você roda? Que nem você tava andando comigo ali. Mano, aqui, ó. Aqui eu tava... Aqui eu tava rodando com você. E ele fica confortável, mano? Fica, mano. Depois o cara dá um rolê. Aí, pessoal, segue aí, ó. Polo GTS Skate. Top, hein, velho? Somzão. E o taquinho de beisebol. O que que gasta hoje pra montar uma suspa dessa, velho? Se você quiser falar também, pessoal. Eu gastei 6.300. 6.300? Isso. Um projeto desse seu carro tem o quê? O 20K, tudo? Não, mais. Tem mais, né? Os 40K? Não, os 30K. Não, os 30K. Trinta e pouca, mano, velho. Os 30 parão, mano. Mas é, ô, é satisfatório, né, ver o bagulho bugando. Tem muita coisa ainda pra fazer, velho. Isso que é o máximo. Ai, nem me... Devagarzinho vai indo. Devagarzinho vai indo. André, tamo junto, mano. Agora eu vou dar um rolêzão. Parabéns pelo carro. Pô, fala aí. Ele já foi eleito o mais bonito do Brasil? Já, mano. Quantas vezes? Duas vezes. Só que... Mas eu tenho pijama. Tem muitos golpes aí. Eu não falo nada. É, mas já foi eleito, tem que falar. Já foi eleito. É lógico, risada. Escreva aí, deixa nos comentários o que vocês acharam desse polo. Tamo junto, valeu e fui.